Pessoal, quem não sabe meu nome, meu nome é João Totti, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu tô assim com essa voz porque meu irmão tá dormindo e eu também tô um pouquinho cansado. Desde que vocês podem ver, eu vou jogar Fortnite. E se algum youtuber estiver vendo, se vocês já gravaram Fortnite nesse mundo, conseguem comentar aí embaixo nos comentários pra me dar umas dicas, então bora lá pro vídeo. Vou jogar aqui ó, no videogame. Eu não posso tirar o controle porque ele tá carregando, mas eu vou jogar agora o Fortnite, mas não importa, então vamos lá. Eu não posso tirar o controle, mas eu vou jogar agora. Pessoal. 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 Aqui, aqui ó, eu vou tentar mostrar pra vocês, que eu não tenho saída, eu não sei o tamanho, o que tem aqui, o que tem aqui lá dentro. Eu vou pular. Pular. Pelo... Pular. Pular. Conseguir. Não eu consegui fazer. Obrigado. Vou tentar achar outra saída. Vou tentar ir por trás. Vizinhos. 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 Como assim o meu corpo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL